Pessoas apaixonadas mudaram o rumo de nossa história. A paixão é o que nos motiva, nos instiga, nos ensina e nos faz crescer. Com paixão podemos conquistar o mundo. Seletivo Especial UNOESC. Inscrições até 5 de dezembro pelo site unoesc.edu.br Faça UNOESC e apaixone-se pelo conhecimento. Se inscreva no canal.